Eu ouvi forró? Isso é forró de verdade! Cordeiro! Escorro o suor do meio-dia A subiana melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O jeju jejuar Isso é forró de verdade! O sol Esquenta minha cabeça Bixi Maria, não se esqueça Também de sentar Com seus beijos minha vida E o supejo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O queroseio da cozinha No feijão, porco, já deu Vai, traz o vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência Minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Lê, 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 lê Fosa e gostoso, né? Cordeiro! João Acabou-se a farinha O queroseio da cozinha No feijão como já deu Vai, traz o vestido, digita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Tenha paciência minha gente Foi a ser que há enchente O culpado não sou eu Tenha paciência minha gente Foi a ser que há enchente O culpado não sou eu Lê, 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 lê Música